Olha, cerca de 36 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário de Londrina durante o feriado de carnaval. Pelo menos 200 ônibus extras vão operar para atender a demanda. Por enquanto, movimentação tranquila. Mas a partir de sexta noite, já se espera um volume maior de passageiros pela rodoviária de Londrina. E até quarta-feira, 36 mil pessoas devem passar pelo local, entre embarques e desembarques. Movimentação que deve ser 30% maior do que a média registrada agora em fevereiro, que ficou em torno de 4.600 dias. Nós fizemos um levantamento aí, são mais ou menos 200 ônibus extras para atender esse aumento do número de passageiros. O que se percebe é que mais pessoas estão aproveitando as folgas para viajar. No entanto, a movimentação durante esse carnaval deve ficar de 30% a 40% abaixo do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Para quem vai viajar, atenção para as orientações. Nós continuamos aí com a obrigatoriedade do uso da máscara, álcool em gel, manter o distanciamento, colocar a identificação nas suas bagagens, chegar com antecedência no terminal rodoviário, ficar próximo ao portão de embarque, estar portando documentos, principalmente documentos com fotos. E menores de 16 anos que forem viajados desacompanhados dos pais, tem que tirar autorização no cartório.